Paga o filho, vou com eles. Eu falo até assim, o homem é muito machista, cara. Até meu pai, por exemplo, fez a mulher dele deixar ele ser bailarina. Meu pai, que é um cara de modera. Mas depende do homem também, entendeu? Mas meu amor, assim... É, mas o homem que também é homem, parceiro, pode compartilhar, entendeu? Não precisa fazer a mulher abrir mão de tudo, não. É, também acho. Eu também acho. Eu acho que quem ama... Quem ama divide, parceiro. Quem ama não sai querendo que a mulher abra mão de tudo, não. Você tem que... Pra você, pra amar, amor. Amor também é. Se você gostar, dá pra ver a pessoa feliz. É claro. O cara que fala assim, sabe? O que você ama pra ficar comigo... Eu odeio mulher 100% dependente de mim. Eu nunca pedi dependente de ninguém. A admiração, pra mim, o que faz um casal ficar junto é a admiração. A admiração. E tipo assim, o lado profissional é muito importante pra isso, entendeu? A mulher chegar em casa, tem novidade pra contar. Ó, meu dia foi assim, assim, ganhei tanto. Com certeza. Ganhei um dinheiro, pô, trabalhei. Mas a gente pode começar outra coisa em outro lugar. Vamos lá. Não, mas aí eu sou em conjunto. Exatamente, agora, entendeu? Aí eu sou em conjunto. Lógico, ninguém me sustentou em lugar nenhum. Eu acho que faz parte da admiração isso, sabe? Vamos pra Bahia abrir um negócio, é diferente. Eu também acho. Não, muito ou menos. Você ter uma mulher bem sucedida é muito legal, meu. Eu acho também, meu. A mulher que bota dinheiro em casa, pra mim, não tem preço, meu. Não, sempre eu coloquei dinheiro, porque nunca ninguém tem. Entendeu? Aliás, ele fui eu que coloquei. Todo mundo fugiu, Mani. Eu só estive duro na minha vida. Na história da empresa, sabe? Relacionalmente é uma empresa, meu. Não, que só entrava de um lado. Obrigado, né?